Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje vou te contar o caso de um espírito que desencarnou no Titanic e voltou para falar com a gente como foi aquele momento. E esse relato está aqui no livro O Além e a Sobrevivência do Ser, de Léon Denis, da editora Feb. Eu li esse livro essas semanas que passou, gravei um vlog de leitura que já saiu aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você ir lá assistir e logo mais sai resenha também desse livro por aqui. Então, se você quer saber o que esse espírito vai contar para a gente, pega seu cafezinho, seu chá, senta e vem acompanhar esse café com leitura espírita comigo. Curte o vídeo porque assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram que é arroba leitura.espírita. O publicista William Stitch, que desencarnou na catástrofe do Titanic, entrou em contato com os encarnados no dia 21 de maio de 1912, através de uma médium chamada Madame Yerve, num grupo parisiense. E aqui nesse livro de Léon Denis, lá na página 32 dessa edição aqui que eu tenho, tem o que ele falou aqui para a gente. Eu vou ler para vocês. Eu achei bem interessante. Na verdade, começa na página 33 a contar esse caso, mas o relato está aqui na página 34. Gente, desculpa o valor de construção. É que normalmente eu gravo meus vídeos antes dos pedreiros, mas hoje eu não consegui gravar antes deles. Então... Bom, vamos ver o que o William Stitch conta para a gente. Caros amigos, uma sombra feliz vem até vós. Desconhecendo-lhe a pessoa, não lhe ignorais, entretanto, o nome, nem a morte trágica no naufrágio do Titanic. Sou Stead. Amigos comuns, entre os quais a duquesa de P, me trouxeram aqui para que me manifestasse por intermédio de Madame Yerve, sua amiga. Talvez vos cause admiração que meus espíritos familiares não me tenham avisado da fatalidade que pesava sobre o Titanic. É que nada pode prevalecer contra o destino, quando irremediável. E eu devia morrer sem que a nenhuma potência humana ou espiritual fosse possível retardar a minha derradeira hora. A agonia do Titanic teve alguma coisa de horrível, mas também de sublime. Houve desesperos loucos e manifestações covardes e brutais do egoísmo humano. Mas quantos, por outro lado, medindo toda a extensão da coragem, se sentiram maiores diante da morte, mais nobres e mais santos, mais perto de Deus. Saber que se vai morrer na plenitude da vida, na exuberância da força, pela ação dessas potências da natureza, indomadas sobre a aparência da submissão, morrer ao cintilar das estrelas impassíveis, morrer na calma fúnebre do mar de lado, em meio a uma solidão infinita, que angústia para a pobre criatura humana, e que apelo desvaiado ela dirige a esse Deus, cujo poder repentinamente descobre. Ó, as preces daquela noite, as preces, os desprendimentos, as consciências a se iluminarem por súbitos relâmpagos e a fé a se elevar nos corações por entre as harmonias do belo cântico, mais perto de ti, meu Deus. Agonia de centenas de seres, sim, mas agonia que para muitos era a aurora de um novo dia. Há para os que viveram, pensaram, sofreram, como também para os que muito gozaram das falazes alegrias que a fortuna dispensa às suas vítimas, um alívio interior, e como que um arrobo de esperança, ao reconhecerem que dentro de alguns instantes tudo estará acabado. A alma freme na carne e a subjuga, malgrado os sobressaltos inconscientes da animalidade. E quanto dentre nós, proferindo as palavras do cântico mais perto de ti, meu Deus, se sentiram bem perto do ser inefável que nos envolve com a sua onipotente serenidade. Pelo que me toca, vi cheio de estranha doçura aproximar-se à morte, sentido-me amparado pelos amigos invisíveis, penetrado de um misterioso magnetismo que galvanizava os que iam morrer e que tirava à morte todo o horror. Os que morreram sofreram pouco, menos do que os que sobreviveram. Os escolhidos já estavam a meio no mundo espiritual, onde em tudo rebrilha uma vida etérea. A maior amargura não era a deles, mas as do que presos à matéria enchiam os barcos de socorro que os levavam para continuarem neste mundo a peregrinação da dor de que ainda se não haviam libertado. William Stead. Mais pra frente, aqui nesse mesmo livro de Leandrini, tem uma parte onde os espíritos comprovam a sua identidade, né? Ou seja, eles se comunicam e falam de coisas que só as pessoas presentes ou só determinadas pessoas sabiam, e aí eles conseguem comprovar a sua identidade. Mas eles falam muitas coisas. E aí a gente tem amigos desse William Stead que recebeu a comunicação dele, e outro também que o viu materializado, comprovando a identidade dele. Então esse amigo, ele fala assim, O vice-almirante inglês Osborne Moor era amigo de William Stead. Após a catástrofe do Titanic, o almirante entrou em comunicação com o amigo morto, auxiliado pela senhorita Reedet, médium. É dele próprio a seguinte narrativa. William Stead deu três admiráveis provas de identidade. Duas à senhorita Harper e uma a mim mesmo. Aludiu ao último encontro que tivemos em Bank Building. Nessa ocasião, conversamos durante uma meia hora sobre diferentes assuntos. Desde a guerra entre a Itália e a Turquia, até a visita próxima com que ele contava da sua excelente amiga, a senhorita Reedet, eu não sei falar o nome dessa moça. Essa visita foi a de que mais falamos, sobretudo por causa de certas condições que desejava fossem observadas. A uma dessas condições, especialmente, aludiu ele na sessão de domingo à tarde. Na segunda-feira de manhã, o nosso amigo me apareceu sobre uma forma etérea, achando-me eu a sós com o médium. Era um bom espectro, muito brilhante, até meio corpo, mas dessa vez não me falou. Na mesma tarde, mostrou-se de maneira idêntica a diversos íntimos e discorreu durante alguns minutos sobre assuntos que, sabia-se, lhe preocupavam o espírito quando deixara a Inglaterra. E está falando aqui também que um outro amigo de Stead, o senhor, gente, esse tem um nome difícil, Chedo Mijatovich, ministro plenipotenciário da Sérvia em Londres, viu o espírito de Stead e conversou com ele por alguns instantes. E aí também o espírito deu provas formais da sua identidade, lembrando coisas que eram totalmente desconhecidas do médium que estava ali de intermediário nessa conversa. E aí o senhor Chedo Mijatovich deu disso testemunho formal em uma carta publicada a 8 de junho no Light. Light, imagino que seja um jornal, né? Gente, e aí o que vocês acharam deste café com leitura espírita? Quando eu li esse relato aqui no livro, eu achei super interessante, eu falei, gente, eu tenho que levar isso para o canal. Imagina só, gente, um relato de alguém que desencarnou o Titanic. Bom, eu acho muito interessante como a doutrina espírita nos coloca a par de muitas coisas que nem imaginamos, né? Como este relato e como existe muito mais coisas do que a gente possa imaginar. E conta aí o que você achou desse relato, se você já conhecia, se você já tinha lido ou escutado em algum lugar. Bom, eu espero que você tenha gostado do café com leitura espírita de hoje e eu te espero aqui no próximo vídeo do canal. Um abraço e até mais!